ばalho! ó na cica tá voltando quimera! Expressou agora. kaar apareceu agora Tô! Tô! Suca a cabeça! Suca a cabeça! Tô marcando só. Tô mirando na janela aqui. Não sei onde você tá aqui, mas deixa eu... Se eu não abrir o mapa fica difícil. Eu marquei onde é que os caras tão. Nossa, caí nesse mapa aqui e até bateu um feeling de... Eita porra, tem um cara... Mano, morri! Eita! Nossa, que nego loser! Loser! Aí seu V é pra atirar? Não, né? Mano, o cara tinha um macaque com 100 balas, eu consegui matar ele com a pistola sem capa. Meu Deus do céu! Que nego perdedor! Esse aí é um negro, um Kiskillai! Opa, o cara aí! Ih, porra! Não consigo mirar, velho! Olha, eu vou sentar no... É, não dá! Vai no teto, vai no teto, no teto! Na varanda do teto! Não, eu vou me expor muito! Ali, ele, ó! Raspona, cara! Mas, mano, eu calculei certinho! Tem uma gatinha aqui, umas porra, velho, porra! Entra as árvores! Torra pra reta das árvores! Ativei! Viu muito! Porra! Tô muito irritado com essa bala de sniper! Tipo, os caras pensaram assim, esse negócio tá muito OP, vamos deixar uma merda, vamos fazer atirar que nem um arco e flecha! Ah, cê f***! O cara parado na minha frente, ele dispara ali! Olha o lixo! Eu tiro ali dentro! Na porta do outro lado! Na porta do outro lado! Passa na sua direita! Eu tiro aqui! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vai lá dentro aí Eita, segura Fazinho, o que foi? Foi Sniper? Foi, pegou na minha cara Só não morri porque eu tava de K3 Feche Bang nele E tô alegria em seguida Pra eu começar a boa H.E.R. Opa, você viu aquilo? Eu vi, era um player? É Ele cala Sai pra frente Aqui ó, dentro da garagem Que roubado Do caralho O amigo dele tá lá dentro, você sabe? Certeza Tem? Na esquerda Vai! Dentro, dentro da garagem Relo de vida E fica safe Tá na esquerda, tá na esquerda Eita da garagem Pra onde ele veio? Pra um gatinho Tá ligado Eita da garagem, pra onde ele veio? Pra um gatinho E o cegaço Caralho Eita da garagem